O segredo para você ter uma planta saudável e bastante produtiva, sem dúvida nenhuma, está no solo. Você vê, por exemplo, esse vinhedo carregado, olha só que beleza. O solo tem essa cobertura morta justamente para proteger e você retira, vê que a terra está úmida e é uma terra bastante fértil. Hoje nós vamos dar uma dica para você que tem uma chácara, um sítio, como produzir um solo de maneira que as plantas cresçam saudáveis e que dê bastante frutos, né? Com toda certeza. A gente vai precisar deste composto. Tome nota, 250 gramas de farinha de osso, 250 gramas de torta de mamona, 20 litros de humus de minhoca e 150 gramas de fertilizante da marca Iorim. E é uma quantidade bem alta, mas nós pensamos em fazer uma adubação mais a longo prazo, porque é um produto que vai liberando aos poucos. Para quem tem uma propriedade pequena e quer plantar um ou dois pés, o correto é fazer o que o Buiu está fazendo aqui, ó. Abrir uma cova de 60 por 60 com 50 de profundidade. Colocar em volta, em volta todo ele. Vai começar a mistura da terra justamente com essa matéria orgânica. O ideal disso tudo é você poder fazer isso de dois a três meses antes do plantio. Assim vai vir a chuva, vai umedecer o solo e vai haver um processo de decomposição, toda aquela matéria orgânica e onde que vai começar a deixar esse solo com melhor qualidade para receber a muda. Olha, depois de dois a três meses curtindo todo esse composto, chegou o momento de plantar. E o produtor deve fazer o plantio justamente no período de chuva, para facilitar. Você vê que a terra está úmida? Exatamente. Esse plantio que vamos fazer aqui é o sistema de plantar o cavalo. Existe outro, onde você compra já a muda enxertada com jato de água, derrubando junto com a terra. Qual que é a profundidade? A profundidade foi aquela que nós fizemos a cova de 50 centímetros. Aí depois nós vamos pegar uma enxada, nós pegamos uma estaca com barbante, alguma coisa parecida. Após ter plantado, então, nós percebemos que a planta está com bastante área vegetativa. E para que ela não cause estresse na planta, nós pegamos e fazemos a poda após o plantio. E o nível de pegamento dela, a qualidade vai ser bem melhor. E o que eu tenho que comprar muda, eu vou levar o queijo, e queira a economia do seu lado.